Lagoa da Conceição, Florianópolis, depois que houve o acidente, estourou ali o barragem, a casã, a água da Lagoa da Conceição, de fora a fora, tomou a coloração vermelha, corra de ferrugem, completamente vermelha, já desci lá embaixo, não se vê mais, sinal de praticamente a gente não vê mais peixe aí, não sei, mas pelo menos ontem que nós fomos lá para o lago tentar pescar, não pegamos nada também, nada, 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 sumiu tudo. A água está vermelha, o mar de água vermelha, assustador. Incrível. Um mar de água vermelha. Jesus, o que aconteceu nesse lugar?